Bom dia, agora são 11 horas e 10 minutos e estamos começando o Tela U. Eu sou a Gabriela Portugal. Bom dia, eu sou a Vitória Gaioto e nós vamos agora aos destaques do Jornal de Hoje. Covid tem crescimento nos casos. Os casos de Covid-19 vêm aumentando na capital paranaense. No último balanço, feito do dia 25 de outubro até 1º de novembro, foram divulgados 582 novos casos e 1 óbito. Clima natalino vai tomando conta da paisagem curitibana. Com a chegada dessa data tão mágica, as lojas aqui da Roa 15 já começam a apresentar artigos de decoração de Natal em suas vitrines. E também nos shoppings da cidade já começam a apresentar o início da montagem das decorações de Natal. Está começando mais um Tela U. Covid volta a ter sinal de alerta. E Eduardo Oliveira traz mais informações. É preciso voltar a tomar cuidado com a Covid-19. Os casos de Covid-19 vêm aumentando na capital paranaense. No último balanço, feito do dia 25 de outubro até 1º de novembro, foram divulgados 582 novos casos e 1 óbito. Amanda Rodrigues é bióloga e atuou na linha de frente contra a Covid-19 durante a pandemia. E ressalta a importância da aplicação das doses de reforço. Com as novas altas nos números de casos de coronavírus, é importante continuar com a vacinação. Aqui na Unidade de Saúde Mãe Curitibana, continuam sendo aplicadas as vacinas contra o Covid-19. Qual a importância da vacinação contra a Covid-19? Bom, a vacinação é muito importante. A gente precisa continuar tomando essa vacina, porque não só pela gente, para não transmitir o vírus, e sim para as pessoas que são alvos mais sensíveis ao Covid, e pode sim ser mais perigoso para essas pessoas. É mais uma questão de saúde pública e se importar com o próximo. A vacinação não é só sobre a sua própria saúde, e sim em relação ao próximo. Nessa altura da pandemia, já se encaminhando para o final, qual a importância de continuar tomando as doses de reforço? É muito importante, porque assim a gente consegue continuar esse cordão de segurança na saúde. Eu já tomei as quatro doses e pretendo continuar tomando quantas doses forem possíveis, se for uma vez por ano, uma vez a cada três meses. Porque continua sendo importante o reforço viral para que a gente consiga se proteger e proteger a população. Edith Kitzberger falou com a nossa reportagem e deu sua opinião sobre a aplicação das vacinações ainda no ano de 2022. Para a senhora, qual a importância da vacinação contra a Covid-19? Olha, eu não sei de grandes coisas da vacina, mas eu fui pelas recomendações da vacina, né? Eu tomei a primeira, tomei lá no Bariguinha, a segunda, a terceira e tomei a última também. Tomei todas, todas as vacinas. Repórter Eduardo Oliveira para o Tela 1. Agora, atenção aos pais e responsáveis que hoje é o último dia para fazer a matrícula dos alunos na rede estadual de ensino. Mais informações com Sara Baboni. Termina hoje o prazo para matrículas na rede estadual de ensino para o ano de 2023. Anteriormente, tinha sido divulgado pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná que as inscrições terminariam no dia 31 de outubro. Mas o prazo foi adiado para hoje, dando oito dias a mais para alunos ou responsáveis que desejam fazer a matrícula e também a rematrícula. Caso o responsável não tenha celular ou acesso à internet, a matrícula pode ser realizada no colégio onde o aluno estuda ou está matriculado, ou buscar uma rede de ensino público mais próximo para aquele que ainda não está estudando ou matriculado. Em ambos os casos, a escola irá oferecer um código de segurança para a área do aluno e um computador. De Sara Baboni para vocês aí no estúdio. Obrigada, Sara. O Enem está chegando e a nossa repórter Maria Poller traz as informações para você não virar meme de atrasado. No dia 13 e no dia 20 de novembro, acontecem a edição 2022 do Enem. No dia 13 é aplicado as provas de redação, ciências da linguagem e ciências humanas. No dia 20 é aplicado matemática e ciências da natureza. A abertura dos portões acontecem ao meio-dia e o fechamento às 13. O início da prova é às 13h30 e o término da prova é no primeiro dia e no segundo dia acontecem no primeiro dia às 7h e no segundo às 6h30. O que você deve levar? O RG ou outro documento oficial com foto serão validados também documentos digitais, mas fiquem atentos. Álcool em gel, máscara de proteção facial, apenas em ambientes fechados não é obrigatório. Caneta esferográfica, então tem aquela caneta transparente. Cartão de confirmação, não esqueça de ver o seu local exato da prova do Enem, onde você deve realizar. Lanche e água em garrafa transparente. Com a chegada de novembro, os lojistas e consumidores vão se preparando para a famosa Black Friday. O repórter Fred Finanese traz mais informações no cuidado na hora de fazer aquela comprinha. Com a chegada do mês de novembro, os consumidores vão se preparando para a Black Friday, como é o caso da turista gaúcha Mira Oliveira, que está de olho em uma mala de viagem. E a Black Friday dá oportunidade de viagens, né, pessoas que querem adquirir algum eletro doméstico, alguma coisa, também procuram nessa época, esperam pela Black Friday para poder comprar. Eu, por exemplo, quero comprar uma mala. Já que eu estou em Curitiba, passeio, quero ver se consigo comprar uma pela Black Friday. Estou passeando aqui para ver se encontro. O motivo para essa vontade de gastar se dá às diversas promoções e descontos que as lojas fazem neste período. Nos Estados Unidos, onde tudo isso começou, é a data que antecede as compras natalinas. Sempre na última sexta-feira de novembro. No Brasil, ela é mais do que uma data. Literalmente. A Black Friday não acontece somente um dia. Muitas vezes dura semanas e até o mês inteiro, já que o brasileiro adora promoção ou aquele descontinho. Mas é necessário tomar muito cuidado para não cair em falsos descontos que muitas lojas oferecem. O popular, a metade do dobro ou muitas vezes mais do que isso. Tem alguns cuidados para quando você chega a certo ano? Ah, tenho, 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 sim. Tem que ter uma cautela, né, tem que ver também, porque às vezes os preços não compensam ou são muito baratos e aí tu tem que desconfiar de uma certa forma, né, porque tem coisas que às vezes são 50% mais baratas e daí tu, opa, tem coisa errada aí. Cláudia Silvano, diretora do Procon Paraná, faz os alertas para que o consumidor não seja enganado durante esta época de promoções. É sempre importante que alguns cuidados sejam tomados. O primeiro deles é fazer um acompanhamento do preço do produto desejado ao longo do tempo, né. Não se deixar levar apenas pela data ou por eventuais apelos publicitários do tipo descontos imperdíveis, preço imbatível. Karen Soares Maia conta que já caiu em golpes em diversos anos, mas diz que está atenta para não sair comprando tudo o que vê. Eu já caí em Black Fraud, que foi de passagem aérea. Eu acho que todo mundo acaba caindo porque eles oferecem passagens a um real. E daí, tipo, um amigo teu recebe e para ele ativar a promoção ele tem que mandar para 10 amigos no WhatsApp e daí todo mundo manda e só vai ver depois que era um golpe, assim. Eu já caí nisso todos os anos da minha vida, até ano passado, mas nesse ano eu não vou cair. Já estou preparada, já preparei meu psicológico, que eu não vou acreditar em passagens por um real. Então, são cuidados que o consumidor tem que tomar para evitar, enfim, tomar um prejuízo nessa Black Friday. Então, Gabi, e aí você já fez alguma listinha da Black Friday e já está recebendo as ofertas? Tem muita oferta boa, né? Tem que tomar cuidado até com as ofertas que parecem ser boas demais. Pois é, pois é. Fica aí o alerta, então, para não cair na Black Friday. O Tela 1 vai para um rápido intervalo. Voltamos já. Se te disseram que seu caminho é um só, entenda que existe um universo com infinitos caminhos para você explorar. Então, questione, transforme e realize. A gente vai estar aqui para te mostrar os caminhos. E a sua história é você quem faz, do seu jeito. Encontre seu caminho, faça sua história. Universidade Positivo. Futebol e eleições são festas populares. E em festa popular, violência não pode entrar. Os dois casos podem ter disputa, podem ter rivalidade, mas não podem ter violência. O jogo tem que ser limpo, porque adversário não é inimigo. E a eleição, em clima mistoso, é vitória da democracia. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Estamos de volta com o Tela 1. E no último bloco, agora, vamos falar sobre as compras de Natal, que já está chegando neste clima natalino, né, Gabi? Bom, em Curitiba, já estamos começando as decorações de Natal. A Nina Santos mostra como está isso na cidade. O Natal já está dando as caras aqui em Curitiba. Com a chegada dessa data tão mágica, as lojas aqui da Roa 15 já começam a apresentar artigos de decoração de Natal em suas vitrines. E também nos shoppings da cidade já começam a apresentar o início da montagem das decorações de Natal. Faltam 20 dias para o começo das atrações do Natal de Curitiba. As programações anuais vão contar com diversos pontos turísticos enfeitados. E aí, será que teremos aumento nas temperaturas, Gabi? Porque nessa última semana agora está bem mais quente do que estava semana passada, né? Está mesmo, é verdade. As temperaturas estão subindo. Pois é, depois desse frio inusitado, agora nós vamos ver um pouco sobre a previsão do tempo. Bom dia, Matheus. Tudo bem? Bom dia, Nina. Tudo bem? Bom dia. Tudo certo. Então, vamos falar sobre a temperatura da capital curitibana, que tem sido muito amena, principalmente numa época que era para ser mais quente, né? Na chegada do verão. Aqui em Curitiba, como a gente pode ver, vai ser um dia mais fresco. A quantidade de chuva lá no final do dia, lá pelas 5 horas da tarde. A nossa outra cidade que a gente também vai ver é Paranaguá, que já está um pouquinho mais quente, mas com um clima muito parecido com Curitiba, tendo a mínima de 16 graus e a máxima de 23, porém sem o risco de chuva. Já em Pato Branco, mais ao sul do estado, nós temos a mínima de 10 graus, perdão, e a máxima de 23 graus, um clima também muito parecido com a capital e com o litoral. O que muda um pouco, como sempre, calor em Foz do Iguaçu, que vai ter a mínima de 14 graus, mas a máxima de 30 graus, bem quente. E mais ao norte do estado também, nós temos Rolândia, que já tem uma temperatura, assim como em Foz do Iguaçu, bem mais alta, tendo a máxima de 27, a mínima de 13. E no centro do estado, Campo Mourão, que também tem uma temperatura um pouco mais alta, que é mais característica da região, tendo a mínima de 15 e a máxima de 27 graus. Hoje já vai ter uma variação de tempo bem grande, né? Vai. Com certeza, o estado tem climas diferentes, né? Não, com certeza, mas é uma variação de temperatura em todos os lugares. Muito grande, meu Deus. Muito grande. Com certeza. Muito quente ou muito frio. É. Com uma mínima bem baixa, né? É, baixa é normal, né? É. Mas bem alta também. Então, agora a gente mostra o tempo ao vivo pra você. Estamos em Curitiba, onde faz 16 graus. Você sabia que tem crescido a quantidade de jovens leitores no Brasil? É verdade. A pandemia fez crescer o gosto pela leitura entre os jovens. E eu fui conferir e te mostro a partir de agora. Pesquisa divulgada neste ano pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros, afirma que o jovem brasileiro está lendo mais. O alto índice é reflexo do período de pandemia do coronavírus, onde os jovens se viram forçados a ficar mais em casa, e assim tornando o livro uma válvula de escape nesse período tão difícil. O professor José Gabriel destaca a importância da leitura como hábito para os jovens e adolescentes. Meu nome é José Gabriel, estudo de História, professor de História e também professor de Inglês. E pra mim a leitura é muito importante na vida da jovem, porque além da leitura trazer muito conhecimento, a leitura também traz um senso crítico, um olhar um pouco mais crítico. Ela permite ao jovem que ele compreenda a sociedade que ele está vivendo, poder olhar para os problemas, poder analisar os problemas. E tudo isso é muito importante, porque só um povo que conhece a própria história sabe que precisa para poder mudar. No topo do índice está presente a faixa etária dos 11 a 13 anos de idade, onde cerca de 84% dos jovens afirmaram ter lido pelo menos um livro no ano de 2021. A faixa etária que obteve maior crescimento foi o público entre os 18 e 29 anos, onde o número de leitores passou de 63% para 72% no período de um ano. Esse aumento também impactou nas vendas de livros, que aumentou cerca de 33% no último ano, crescendo 8% a mais do que em relação a 2020. O livro mais lido é a Bíblia Sagrada, onde mais de 42% dos brasileiros afirmam ter lido pelo menos uma parte dela em 2021. Nós vamos para mais um intervalo. É VAPT VUPT. Se te disseram que seu caminho é um só, entenda que existe um universo com infinitos caminhos para você explorar. Futebol e eleições são festas populares. E em festa popular, violência não pode entrar. Os dois casos pode ter disputa, pode ter rivalidade, mas não pode ter violência. O jogo tem que ser limpo, porque adversário não é inimigo. E eleição em clima mistoso é vitória da democracia. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Nesse clima de Copa, vamos agora para a nossa coluna de esportes. Bom dia, galera. Falando, Fred Fiannazzi aqui. E vamos falar agora desse clima de Copa, faltando 16 dias para a Copa do Mundo, para a estreia da nossa seleção. Estou aqui com o Matheus Lopes, Eduardo Oliveira. Vamos comentar então um pouquinho sobre a convocação do Tite ontem. Primeiro começando com você, Matheus. O que você achou dessa convocação? Se fosse para dar uma nota, 0 a 10, quanto você gostou? Olha, para mim foi uma nota de... Eu daria um 9,5. Eu gostei bastante da convocação. Não tem muitas surpresas, apesar do Daniel Alves ter ido. Todos os outros 25 nomes eram nomes bastante esperados já. Então, para mim, sem surpresa nenhuma. Tudo com você. Então, eu gostei bastante. Eu acho que fazia muito tempo, talvez desde a Copa de 2006, que a gente não tinha uma safra tão boa da nossa seleção. Igual o Matheus falou, as maiores surpresas são o Daniel Alves e o Martinelli. Tinha outros, talvez, mais cotados, como o Roberto Firmino, que foi para a última Copa, o Gabigol. Mas eu creio que o Martinelli entrou como surpresa pela lesão do Felipe Coutinho com o Aston Villa. Então, eu gostei muito também da mesma nota ali, 9,9,5. Eu acho que o Brasil vai muito forte para a Copa do Mundo. Beleza. E vamos continuar nesse entorno que gerou muita polêmica, a convocação do Daniel Alves, jogador mais velho, a representar a seleção brasileira. 39 anos. Como que vocês avaliam essa convocação? Olha, eu acho que, na minha opinião, ele foi convocado mais para ser um líder de vestiário. Do grupo. Sinceramente, eu não acho que ele vai jogar. Eu acho que ele foi convocado mais pela mentalidade dele, por ele também ser um dos jogadores com mais títulos na história do futebol. Então, eu acho que ele foi convocado mais por isso mesmo. Tudo. E agora, falando um pouquinho do Martinelli, né? Muitas pessoas estavam falando Matheus Cunha, que já vinha sendo convocado para a Olímpica, Gabigol. O que você achou do nome do Martinelli? Gostou? Preferia outro? Cara, eu acho que o Martinelli foi a decisão acertada, porque ele vem fazendo uma grande Premier League com o Arsenal. A Premier League é a liga mais forte do mundo, então ele vem se destacando, né? O Gabigol, ele vive uma fase iluminada já há quatro anos no Brasil, né? Tem mais de 100 gols com a camisa do Flamengo, o Firmino voltou a jogar bem, mas o Martinelli, a temporada dele, eu creio que seja melhor que a dos dois, até pelo Arsenal ser líder da Premier League. Então, eu acho que o Martinelli, sim, foi a decisão mais acertada pelo Tite. Então, a gente vê aqui os 26 convocados pelo Tite, né? A única seleção que vai em busca do Hexa, né? A única penta em busca do Hexa, e é isso aí. Agora, falando um pouquinho do futebol do nosso estado, o Curitiba garantiu a permanência na primeira divisão do futebol paranaense. Muito bom dia, estamos aqui diretamente do Couto Pereira, local onde o Corinthians enfrenta o Curitiba amanhã pela 37ª Ronaldo da Comunidade Brasileira. A equipe da casa, o Coxa, teve um alívio neste último final de semana, quando venceu o Flamengo aqui mesmo e garantiu a permanência na Série A. O gol foi marcado por Ale Fimanga. Agora, contra o Corinthians, o Curitiba, mesmo que com chances remotas, ainda sonha com uma vaga nacional-americana, competição que o time não disputa desde 2016. Essa também será a despedida do time do Couto Pereira no ano, já que na última rodada, a equipe enfrentou Cuiabá fora de casa. Vale ressaltar que o Couto Pereira foi o grande triunfo do Curitiba no ano, já que o time conquistou 36 de seus 41 pontos no Campeonato Brasileiro aqui. Pelo lado do Corinthians, o time que venceu o Ceará na última rodada busca uma vitória para se manter no G4 e conseguir uma vaga direta à fase de grupos da Copa Libertadores. A expectativa por aqui é de um grande jogo, onde as equipes devem ir com força máxima. João Antonello, para o Tela 1. Voltamos, uma pequena correção, permaneceu no futebol paranense e no futebol brasileiro, na primeira divisão do futebol brasileiro. Vamos aqui continuar falando um pouquinho da convocação do Tite. Aqui os 26 convocados, vamos então começar com os goleiros. Três goleiros foram selecionados, Alisson, Ederson e o Everton. Laterais, Danilo, Dani Alves, Alexandro, Alex Telles, Zagueiros, Thiago Silva, Marquinhos, Eder Militão e Bremer, Meias, Casimiro, Fabinho, Bruno Guimarães, Fred, Lucas Paquetá e Everton Ribeiro. E no ataque, Neymar, Vinícius Júnior, Gabriel Jesus, Antony, Rafinha, Richarlison, Gabriel Martinelli, Rodrigo e Pedro. Vamos comentar então, esse quarto zagueiro do Tite ainda não estava muito bem definido, né? Tinha dúvidas com relação ao Bremer, Gabriel Magalhães, tinha o Ibanhas, que joga na Roma. Como que vocês avaliam a convocação do Bremer? O Bremer foi mais como um... ele é um cara que sabe jogar numa escalação com três zagueiros. Então, por exemplo, os laterais direitos da seleção, eles não estão afirmados, tanto que a maior reclamação da nossa seleção foi o lateral direito reserva, o Danilo não é tão confiável. Então, caso o Tite queira não usar também o Militão, improvisar no lateral direito, ele pode usar um esquema de três zagueiros que o Bremer já está acostumado na Juventus. Então, o Bremer, Marquinhos e Thiago Silva, que também jogam com três zagueiros no Chelsea. Então, são algumas alternativas, eu acho que é mais por questão de formação, que o Bremer foi e não o Gabriel Magalhães. Se fosse por fase, por quem está jogando mais, é o Gabriel Magalhães que também está fazendo uma baita Premier League no Arsenal. Eu também acho que o Bremer saiu um pouco na frente dos outros zagueiros que poderiam ser convocados. Até porque na própria Juventus, vendo os nossos laterais que foram convocados, o Danilo e o Alexandro, eles são a zaga titular da Juventus. Então, eu acho que isso deu um pontinho a mais para ele ali na hora do Tite chamar. E rapidinho, já estamos se encaminhando para o fim aqui da nossa crônica esportiva aqui. Dia 24, estreia contra a Sérvia. Para vocês, o 11 ideal para o Tite escalar nessa estreia? Alisson no gol. Thiago Silva e Marquinhos. Danilo e Alexandro. Casemiro. Bruno Guimarães. Aí tem a dúvida entre o Neymar e o Paquetá. Isso que eu queria perguntar também. A Sérvia é um time que é muito forte na marcação e também tem um ataque que está se destacando, o Vlahovic e o Mitrovic nos seus respectivos clubes. Cara, se a gente quiser um meio campo mais marcador, eu colocaria o Paquetá com o Neymar caindo pela ponta. Só que o Tite já comentou que ele quer o Neymar jogando pelo meio. Então, são algumas questões que vão ter que ser resolvidas, até porque o Paquetá pode jogar de segundo volante, o Bruno Guimarães sair do time, o Neymar pode fazer um falso 9 com o Vinícius Júnior de ponta esquerda, mas eu ainda prefiro deixar o Paquetá no meio de campo, até para a gente ter mais consistência. E o Neymar na ponta esquerda, daí a ponta direita para mim, quem jogar eu estou feliz, e o Richard são de centroavante. É isso. Muito obrigado, Dudu. Muito obrigado, Matheus. Essa foi a nossa resenha aqui sobre a convocação do Tite. Encerramos por aqui. Até mais. Então, agora saindo da nossa coluna de esportes, vamos para a coluna de entretenimento, com a Giovana, que está aqui com a gente no estúdio. Bom dia, Gi. Bom dia, meninas. Tudo bem? Então, a gente, saindo aqui da coluna do esporte, a gente pega muito o gancho dos meninos, que falaram da convocação, que gerou muito borburinho nas redes sociais. E o Paulo André foi um dos precursores ali, porque ele colocou um Twitter dizendo assim, poxa, não convocaram o Gabigol, o atacante do Flamengo. E isso gerou maior borburinho, pessoal, porque estava aí com essa expectativa do Gabigol, não é só porque ele é bonito, mas todo mundo gostaria de ver ele jogando aí, dando uma diversificada no negócio, né? Então, ele foi lá, fez esse post, e foi um dos assuntos mais comentados do Twitter. Foi isso e também o do Daniel Alves, né? Que eles falaram muito, que estavam reclamando muito também. Sim, por causa da idade dele, ele estava com outras expectativas, né? Mas, enfim. Aí a gente pode comentar também um pouco da Jade Picou, né? Nessas últimas semanas aí, ela tem dado muito o que falar na novela. Vamos dar uma travessia, né? Da Globo. Ela tem levado muito hate por causa da atuação dela, que não é profissional, né? Obviamente, ela não é atriz. E isso tem gerado muita indignação da própria classe artística. Inclusive, o próprio irmão dela chegou a comentar numa live em que ela estava fazendo, que ela estava recebendo bastante hate, e comentou que ela deveria ter entrado no teatro quando ele disse para lançar. Quando ele mandou ela entrar. Porque ela não estaria passando por toda essa situação, se ela realmente tivesse estudado a atuação. Quem tem um irmão desse não precisa de hate, não é mesmo? Pois é, não precisa de inimigo. Realmente. Mas é porque ela está forçando até o sotaque na novela, está bem forçado mesmo. Isso é uma coisa que aparece bastante, é uma coisa que está dando o que falar. Sim. Pois é, vários artistas, como a própria Mel Maia falou, que desejam sucesso, mas é uma coisa que realmente é frustrante, porque você passa a vida inteira praticando, se aperfeiçoando, porque afinal de contas é uma profissão para chegar lá e uma influencer... A Mel Maia seria uma pessoa muito boa para esse papel, porque ela estudou, ela é atriz desde que ela era pequena, e ela também é carioca, né? Sim. Então o sotaque pelo menos não seria forçado, e seria uma atriz profissional. E tem muita gente também falando da Larissa Manoela e da Maísa, porque elas vieram do nada, e agora estão as jovens quase mais famosas do país, né? Exatamente. E houve essa troca de alfinetes ali pelo Twitter entre a Mel Maia e a Jade Picou. Sim, houve. Que a Jade Picou não tem formação técnica para ser atriz, e ela está ali na novela por questão de engajamento, né? Devido à conta de Instagram dela ter milhares de seguidores. E do BBB também. E do BBB, sim, ela veio do BBB muito engajada, a produção ali procurou ela para ter continuidade na novela, porque como nós sabemos, as novelas têm caído muito, né? A visualização, a quantidade de engajamento, então trazendo essas blogueiras, eles acabam atingindo um público de outra idade, fazendo com que tenha mais engajamento. Exatamente, mas até que ponto a qualidade do trabalho, porque querendo ou não é um trabalho artístico, uma coisa que tem uma finalidade. E ela não é a primeira pessoa, a primeira influencer que acontece isso. Eu lembro que a Rafa Kalimann também foi chamada pela Globo, inclusive eles iam ensinar ela a atuar para ela conseguir fazer uma novela. Eu acredito que isso não tenha dado certo. Não, ela ganhou o programa dela também, a Casa Kalimann. Ela ganhou um programa. Mas, mesmo assim, seria uma boa ideia que as grandes emissoras dessem oportunidade aos artistas mesmo, que estudam, que se esforçam, né? Tem tantos por aí que não têm essa oportunidade e eles dão essa chance para uma pessoa que já é famoso e não tem essa experiência. Pois é. Então é isso, né, meninas? Esse foi um panorama geral das notícias mais comentadas durante essa semana. Obrigada. Muito obrigada, Gi. E agora nós vamos para o final do Tela 1. Muito obrigada por ficar até aqui com a gente. E um bom dia a todos. Obrigada, gente. Bom dia. Agradecemos a audiência e tenham uma boa semana. E um bom dia a todos. E um bom dia a todos.